A Integra agora no Ponte Sua História. A Integra está mais um grande vaqueiro aqui da Bahia. Como é o seu nome? Meu nome é José Vieira da Silva Júnior. Quanto tempo já cortou? Comecei a comer desde os 9 anos de idade, né? Batisteira do meu pai. E depois, comecei a puxar e tentar gostar de comer. E qual é a importância em qual parque? Eu estou representando o Varas Domingo Preto de Caramari, né? Na Bahia mesmo. O Varas Domingo Preto. A casa do bochete, né? É, a casa do bochete. E esse aqui do ano? É, esse carro aqui é o Alain que estava acabando. Domingo, compraram há pouco tempo para mim. É de direito ou para ela? É de direito, é de direito. E qual foi aquela vaqueijada que você já foi? Essa que eu não posso esquecer não, cara. Rapaz, tem muita raqueada boa, né? Toda raqueada é boa. Porque tem nível de saúde é boa. Mas tem uma raqueijada no Pernambuco. Eu fui e eu não posso esquecer dela, não. Começou com dificuldade, muita chuva. E finalizou no primeiro século. Praça de Deus. Qual é? Qual é? Qual é? Vou nas ruídas aqui da região, mas região é profissional, né? Mas quando vai mais para as ruídas do portal, aí eu vou na madrugada. E a raqueijada que tem aquela raqueijada que você quer esquecer? É. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Mas tem uma raqueijada que eu não gostei muito dela, não. Eu li um coitê aqui da Bahia. Fui sem aproveitamento total. Fui, né? 11 anos de idade. Não sei. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Pronto. E aqui, a gente se vê aqui. Conguria. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Comente aí qual o próximo baquino daqui da Bahia que você quer que a gente entreviste aqui. Atrasa pro final. Então, a gente vai mostrar aqui a tropa. A Domingo Brito, vai a rama de Bahia. 15,2. Esse é o meu pai. Vamos ver aqui, mostrando aqui o que eu vi a tropa. É, eu vi. É, eu vi. É, eu vi. Eu vou gravar com vocês. Dar um soninho na tropa. Subir do Alan Cowboy. Vou tirar a foto, né? Olha aqui, bebê água. Pega a água pra nós aí, velho. Tô cansado. Não aguento esse esforço, velho. Meu Deus do soninho que eu tô. Olha isso aqui. Obrigado por assistir.